Faz um ful do morto, um de life! Aqui Nelo, vou fazer a perfeitinha pra você. Peraí, peraí. Tá aqui perto. Sanguinho! Tava cego, tava sanguinho? Tava cego assim. A mão aqui ó, cutuba, cutuba, cutuba. Que beleza. Que partida, velho, que virada. É impossível jogar uma só. Eu ainda ganhou uma skin! Vem! 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 Vai ter que jogar de novo. Primeiro tenente! Primeiro tenente! Os cara não era fraco, viu? Era só águia dourada lá. Só as coisas brilhando, velho. Que isso. Valeu, velho. Que isso, God é porcão, velho.